Oi amigas do meu coração, que saudade eu estava de vocês meninas, aliás só as meninas não né, os meninos também que eu estou vendo que estão acompanhando o canal, que estão curtindo, que estão comentando, inclusive teve um aí que até disse assim, você só fala nas meninas e os meninos, eu também gosto de cozinhar, então ó, beijo para os meninos que me acompanham, as meninas, minhas amigas, meus amigos, saudade eu estava de vocês minha gente, hoje eu vim trazer uma receita mega maravilhosa, rápida, super super rápida gente, e uma delícia, substitui até uma proteína da refeição né, no caso, pode substituir o lugar do frango, da carne, do peixe, é um omeletezinho de legumes, muito rápido, você pode estar incluindo também um franguinho nele, desfiado, uma carninha, queijinho, tudo, hoje eu vou fazer né, de legumes, que é super rápido e todo mundo tem em casa né, então vamos, pega o caderninho, que eu estava com saudade dos meus amores, pega o caderninho para anotar, que depois eu não vou repetir a receita não, vamos embora, já pegou? Ô coisa mais linda esse povo, meu Deus, vamos embora, ó, vocês vão precisar de 4 ovos, né, 2 xícaras de farinha de trigo, pode ser com ou sem fermento, porque você vai colocar uma colher rasinha, uma colher de sopa rasa, de fermento, e eu coloco também aqui, junto com o fermento e o trigo gente, um sachezinho daqueles temperinhos, sabor legumes, sabor carne, frango né, aqueles pozinhos, temperinhos, para dar um gostinho, e aqui eu cortei ó, um tomate, a metade de uma cebola, um pedacinho de pimentão, coloquei milho, se quiser pode colocar ervilha, um coentrozinho, cheiro verde, orégano, usa a imaginação de vocês, então eu separei aqui gente, os 4 ovos ó, clara e gema, gema e clara, clara e gema, aí aqui também tem uma cenourinha ralada ó, cenourinha ralada, se quiser colocar também, eu vou colocar, o óleozinho de canola, óleo de girassol, óleo de soja, óleo do que você quiser aí, óleo de coco né, para a turma fit aí, o óleozinho de coco extra virgem, aí dá certo também, e o salzinho para a gente dar aquele toquezinho, tá, bem gostoso, então vamos lá, vamos ligar a nossa batedeira, vamos, você, ó, se não tiver batedeira em casa, pode ser um mix, eu vou fazer até uma receita, que eu ganhei um mix, lendo do meu maridão, tão fofo, meu Deus, meu câmera me deu de presente um mix mega, e eu vou mostrar para vocês, uma receita aí no mix bem pipoco do trovão, e se não tiver mix também, aí minha gente, vai ter que bater ó, na mão viu, vai bater na mão aí o ovinha, a clarinha e tal, para ficar em ponto de neve, então vamos embora que a gente já começou muito, ai meu Deus, que saudade desse povo, meu Deus, vamos embora, abriu a bicha aí, vocês sabem como abre, né, aí põe a clara, as quatro claras, aí você pode dobrar a receita, porque se tiver muita gente para almoçar em casa, para lanchar, para jantar, aí dobra a receita, vamos lá, e eu vou mandar aqui o câmera ir botando qualquer coisa aí, uma zoadinha, uma batidinha, um negocinho, um tamborzinho, que eu vou ligar a bicha, viu, que rufem os tambores, então ó menino, ó gente, agora não vou nem dizer ó meninas, né, porque tem as meninas acompanhando também, tem que dizer ó gente, ó meu povo, ó, ficou ó, pipou, tem que bater, deu um minuto, câmera estava marcando ali, deu um minuto certinho, um a dois minutinhos, eu sei que eu quero essa, essa clara assim ó gente, para você botar na cara, e a bicha não cair de jeito nenhum, olha só ó, tem que ficar assim ó, boa, primeira, ai, está bem leste, eu vou ficar aqui, ó, a bicha fica bem durinha, boa toda, viu, aí você continua com ela aqui, tira o excesso do batedor, que aí eu não vou nem colocar mais para bater, que aí eu acrescento os legumes, ó, os legumesinho gostoso, você pode colocar franguinho aqui gente, sobrou galeto do domingo, na segunda foi um omelete que o povo comeu em casa, porque já comeram galeto no domingo, aí ó, sobrou aquele restinho de carne, essas coisas aí ó, o trigo, eu coloquei duas colheres bem cheias no meio, viu, ou três colheres rasa, coloquei um pacotinho daquele temperinho, e uma colher rasinha de fermento, está tudo aqui, as quatro gemas, ó, a cenourinha ralada, e uma pontinha de sal, né, que o negócio em soça é ruim demais, salzão, aí vamos aqui mexer com a colher, câmera ó, vem para cá câmera, não corre não, deixa eu aqui ó, para as meninas, os meninos, acompanharem tudo, bem direitinho, deixa eu tirar aqui, aí gente ó, delicadeza tá, porque senão esse negócio vira um líquido, tem que mexer agora delicado, quem tiver em casa, um fuêzinho desse aqui ó, um fuêzinho é melhor ainda, porque ele ajuda a não, deixar a massa, baixar, né, porque ó, fica aquela espuminha, aquela espuminha bem bonita, de temperinho, aí agora a gente vai para o fogo, e vocês vão ver como é rápido, prático, e uma delícia, câmera ama, quando eu faço esse omeletezinho para ele, ele é fã desse omelete, estou fazendo em homenagem para ele, então vamos lá, vou limpar aqui, vou ligar o fogo, para vocês acompanharem tudo direitinho, vai se embora a câmera, reloginho na tela, ó gente, uma dica importante, para não queimar seu omelete, é colocar uma grelha em cima da outra, eu coloquei uma grelhinha em cima da outra, aí põe a frigideira, para ficar bem alto, longe do fogo, porque senão, meu amor, seu omelete aí vai, ficar cru por dentro, não vai cozinhar direitinho não, e vai queimar, tostar muito, aí ó, eu coloco um fiozinho de óleo, só para untar aqui, deixa esquentar um pouquinho, e coloca a massa do omelete, aqui vai dar em torno de uns dois, a três omeletes, duas ou três porções, fica bonito o negócio, gostoso, viu, vocês vão fazer quando? Hoje mesmo, né minha gente, porque o ovo tem em casa, verdura, isso aí todo mundo tem em casa, viu, então faz hoje e testa a receita, é aquele omeletezinho da vovó, de antigamente, lembra, a avó de vocês fazia, para vocês, a mãe de vocês, quando era criança, esse omeletinho, aí é receita, da vovó, isso aqui, eu comia quando era pirraia, então vamos lá, coloca, eu acho que a maior dificuldade, que vocês vão ter, é na hora de virar, mas eu vou ensinar um negócio, bem facilzinho, aí vocês viram, sem ter moído nenhum, ó, vai dar dois omeletes aqui, que são quatro ovos, se fosse seis ovos, aí daria, três omeletes, aí eu vou tampar, deixo no fogo baixo, e paciência, vai fazer outras coisas aí, daqui a pouco a gente volta, para olhar, relogio na tela, tic 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 tic, ó meninas, meninos, passaram cinco minutinhos, aí ó, fiquei olhando, fiquei virando, para ver se estava, virando não né? Deixa eu pegar uma colherzinha limpa, ó, fiquei com a espatulazinha, olhando aqui ó, se estava douradinho, aí vi que está dourado, aí temos duas opções de virar, Uma tampa assim E quem tiver Que aí a gente vira e é rápido Ou outra frigideirinha Ou quem já tem a omeleteira Que não é o meu caso, que eu não tenho Mas eu vou comprar, tô doida pra comprar Aí eu vou virar na panelinha Que é melhor, né? Porque aí eu acho que todo mundo tem É mais fácil do que essa tampa Aí a gente coloca um pouquinho de óleo Só pra não colar Aí vem pra cá Errado Virou Ou você continua, deixa ela aqui assando Na própria vasilhinha Ó Vai ficar tudo certo Ó como fica lindo, gente, ó Tá vendo? Todo durinho Parece um bolinho, coisa mais gostosa do mundo Deixa no mínimo O fogão aqui, o foguinho no mínimo Na temperatura bem mínima Tampadinho 5 minutos de um lado 5 minutos do outro, tá perfeito Viramos Então vamos esperar aqui um pouquinho Que aí eu já corto pra vocês Já mostro como é gostoso Já como aqui na frente de vocês Viu? Então Relojinho Então, gente, ó Passou 5 minutinhos Aí, ó Já tá todo soltinho Assadinho De um lado e do outro Aí é só colocar no pratinho E fazendo os disquinhos E fazendo os omeletes, né? Daqui a pouco eu faço outro Eu vou finalizar aqui o vídeo com vocês E depois eu faço os outros Então, olha só Que coisinha gostosa Olha que delícia Câmera tá dando pra ver Ó só, gente Tá dando Pra ver direitinho Ó Vou cortar E vou mostrar a vocês Como fica linda, gente Que delícia Fica bem fofinho Isso aqui com arrozinho Uma saladinha Menina, é pipoca Ó Deixa aqui ver se dá Pro pessoal ver E aí, tá perfeito? Tá dando pra ver direitinho, ó Isso aqui fica bem fofinho Um cheiro tão bom Que você não tem noção, não Isso é bom demais Olha só Que delícia Eu vou só fazer inveja a vocês Pra dar água na boca Que vocês fazem em casa Meu, gente Isso é bom demais Vou colocar um pedaço Na boca do câmera Olha aqui Ele tá ali se Se lambendo Ai, meu Deus Isso é bom demais Vocês vão fazer, minha gente E hoje É muito bom Não dá vontade de parar aqui mesmo Imagina isso com frango Recheadinho com frango dentro Com a carninha Isso aqui com arroz É pipoca Chega, câmera Chega, câmera Olha Bota um pedacinho aí na boca, câmera Vai Faz um, câmera Um, câmera Hum Vai Ei, gente Ó Quero agradecer Espero que tenham gostado Da receitinha rápida Básica Prática Chegou em casa Às vezes Você chega do trabalho Chega da faculdade Da escola Aí pensa rápido O que é que eu vou fazer Bota um arrozinho no fogo Faz um omeletezinho desse Olha Tudo certo Tá alimentado Então eu quero agradecer a vocês Que estão se inscrevendo no meu canal Compartilha Peça aí pros amigos Se inscrever no meu canal Se inscrever no meu canal Clica aí Quem não é inscrito ainda Clique aí Inscrever-se Ativa o sininho Da notificação Pra assim que eu fizer uma receita Jogar pra vocês Você já ficar sabendo aí O telefone Dá um Tchalalalá Um alarmezinho Avisando que tem vídeo novo no canal Então é isso, gente Muito obrigada Beijos Ó Pra vocês Estavam com saudade Já fazia uns diazinhos Que eu não fazia um vídeozinho Pra vocês E pode aguardar que Essa semana Tem mais vídeo novo Aí no canal Beijo, beijo, beijo Da doce menina Hum Cheiro pra vocês Meus amores Tchau Tchau